Povo lindo do meu Brasil, mais um modelo acertado esse 2021 do 15 de Piracicaba feito pela Superbola. Primeiro por causa dessa coisa fantástica, o, se eu não me engano, Los Angeles também fez isso, que é essa homenagem, nosso obrigado aos profissionais da saúde, lembrando o pessoal aí que está na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Só isso aqui já aumenta a nota da camisa, assim, uns 50 pontos. As linhas, as faixas, muito difícil de fazer camisa diferente com as faixas, né? Então a Superbola desconstruiu as faixas, colocando aqui, fez isso também na camisa do Mirassol, que eu já mostrei para vocês, se eu não mostrei, estou mostrando. Então, desconstruiu como se fosse pintada, aquela parede que não acaba de ser pintada. E ela é também toda sublimada, ela tem, aparece aqui também, o Superbola, a nova marca da Superbola que eu já falei lá atrás. O escudo ficou muito bem aplicado porque é grande, escudo grande, ou talvez, é, o escudo não é nem que ele é grande não, é porque quando entram as estrelas que são de cores diferentes, e a estrela vaza um pouquinho para cá, dá a ideia do que o escudo é grande, o que eu acho muito interessante. Gola bem feita em duas cores. A manga, aqui a gente tem um recorte, bem aqui assim, eu gosto também, no ombro. A manga é de um tecido diferente, a gola, a ponta da manga, a barra da manga, bem trabalhada. Aqui, um outro tecido, aliás, um recorte de tecido, e um recorte bem desconstruído, vejam como ele flui, ele é fluido. Fizeram um espaço para um número muito interessante aqui, para deixar o número respirar, né? Melhor do que aplicar a sombra, que seria o outro recurso. Como essa faixa lateral, essas faixas são muito bem feitas, né? Então dá, isso aqui, ó, isso aqui dá um efeito interessante na camisa. Aceita qualquer patrocínio, aceita a patrocínio aqui, aceita a patrocínio aqui, com facilidade, até para isso facilita. Nota 8 para a Superbola, no modelo, que conseguiu fazer, no modelo simples, no modelo que não tem jeito a gente falar muito, não tem jeito a gente mudar muito, né? Vejam a camisa do Flamengo, aí, Flamengo, nem é Flamengo, vejam aí, o Flamengo ainda vai lá, mas, por exemplo, Atlético Mineiro também, que é preto e branco, que são de lista, assim, é muito difícil de mudar, bota fogo, né? Principalmente no modelo 1, no modelo home e no modelo away. E aqui a Superbola conseguiu uma solução bacana para 2021. É isso aí, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.